E no vídeo de hoje nós faremos um ritual, a deusa Hecate. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal de magia e bruxaria. Pessoal, o ritual de hoje é para a deusa Hecate, a nossa mãe, a nossa rainha, essa deusa maravilhosa. O ritual é simples e muito eficaz. Esse rito é para a gente afastar pessoas de nossas vidas, aquelas pessoas que a gente não quer mais ter laços. Então, assim, uma dica, pensem muito bem antes de fazer esse ritual, porque ele dá muito certo e rápido. Então, cortar laço com pessoas, afastar, separar realmente. Aquela pessoa que você sabe que, de repente, te emana uma energia negativa, ou que você sabe que é muito invejoso, aquela pessoa que, de fato, não te quer muito bem, você tem certeza disso. Ou amizades tóxicas, relacionamentos tóxicos. Então, utilizem esse rito que é fácil, mas pensem bem antes de fazer, ok? Porque o corte, a separação é definitiva. Vamos lá? O que eu vou precisar para o rito? A nossa mãe, a nossa rainha maravilhosa, a quem eu sou devota de todo o meu coração, a deusa Hecate. Lembrando aí, pessoal, que a deusa Hecate, muita gente pergunta, então, vou falar rapidinho. Deusa Hecate não é somente uma deusa negra. Ela é deus e mãe de todos nós. Há quem veja ela somente como deusa negra, ok, sem problema nenhum. Mas eu quero deixar uma coisa bem esclarecida para muitas pessoas que estão começando a trabalhar com ela, ou os que já são devoltos mesmo, então sabem do que eu estou falando. Deusa Hecate trabalha para todos os fins. Ela é uma deusa universal, tá? Digamos assim, uma deusa que faz, que trabalha, que está ao lado. Se ela te chamou, se você escutou o chamado dela, você tem o pensamento em Hecate, então começa a praticar aí a magia com ela, crie uma conexão com ela, manifeste energia com ela. Tem cursos gratuitos aqui no canal, dêem uma olhadinha de como se iniciar na bruxaria, se você está começando e já pega aí a jornada com essa deusa maravilhosa. Se você escutou o chamado dela, se de alguma forma você sente essa atração por essa deusa tão maravilhosa. Esse ritual, pessoal, nós vamos precisar de uma vela palito roxa, tá? Tem substituição aqui. Se você quiser utilizar uma vela branca ou uma vela preta, você pode, tá? Para esse rito serve a substituição. Eu vou precisar também de sálvia. Eu tenho aqui, gente, adoro esse cheiro. Sálvia seca, tá? Mas você pode utilizar erva fresca também. A sálvia, além de uma excelente erva de purificação, de espiritualidade, ela também afasta, tá? Então vai te ajudar a eliminar essa pessoa e separar do seu caminho. Vai potencializar. Aqui também, ó, gente, eu tenho meio metro, mais ou menos, acho que até um pouquinho menos, de fita roxa, tá? Eu estou usando da mesma cor aqui da minha vela. Até lilás, na verdade, né? Mais puxado assim para o roxo, mas serve. Serve fita branca, serve fita preta. Então utiliza e vê o que você tiver em casa. Nessas cores, pode fazer. Preciso de um olhinho, né? Um olhinho de banimento. Eu tenho aqui a deusa Hecate consagrada a ela, mas você pode usar de olíbano, de sálvia, de pachulí, algum óleo que você tenha, que remete à parte de banimento, de cortar laços. Um azeite de oliva consagrado a deusa, um azeite de alho. Esses óleos e azeites que é para banir, para afastar. Então se você tem aí, utiliza o de banimento. Um pedido, né? Claro, com o nome da pessoa, um pedacinho de papel, com o nome da pessoa que você quer que se afaste da sua vida e um atame, tá? Então assim, gente, eu estou usando o atame que eu consagrei a deusa Hecate. Isa, não tenho um atame ainda. Pode usar uma faca, tá? Uma faca mesmo, mas ela tem que ter ponta, tá bom? Se você tiver um punhal, um atame, eu estou usando um atame, mas punhal, outros instrumentos aí que servem, que tem a ponta, serve. Tem gente que já fez até com espada esse tipo de ritual e também dá muito certo. Uma faca com ponta te ajuda da mesma forma nesse ritual aqui, tá? Lembrando, gente, da consagração, da limpeza do instrumento, né? Então se quiser dar uma olhadinha, pessoal, olhem aqui no canal, tem vídeo explicando como consagrar a limpeza energética e dos instrumentos. Não vou me pegar aquela faca de cozinha e fazer o ritual assim, de repente, com um monte de gente que pegou naquela faca. Não esqueçam da energia, tá? Então limpa fisicamente, claro, mas limpa energeticamente também. Então coloca aí uma água e sal, respinga, passa na fumaça de incenso. Tem um vídeo explicando direitinho. Façam isso antes de fazer esse ritual. E aí você vai oferecer à deusa Hecate todo o ritual. Eu vou deixar as afirmações poderosas. Assistam até o final do vídeo, gente. Normalmente as afirmações ficam no final do vídeo. Então as afirmações poderosas pra você manifestar essa energia pro ritual se potencializar. E vai dar muito certo. Pro rito, eu vou pegar esse meu papel, né, escrito, certo? e vou colocar na ponta aqui da minha faca, do meu atame aqui no caso, né? Então, peraí, eu vou passar por ele aqui assim. Então assim, ó, vai ficar embrulhado bem aqui, ó. Não precisa ser tão na ponta, mas no atame, na parte cortante aqui em cima, não no cabo. Ó, e vou amarrar. E claro, não é só amarrar. Eu vou falar as palavrinhas, né? Eu vou fazer a magia acontecer falando as afirmações. E é nessa hora que você vai falar e você vai aplicando aqui os três nós, tá? São três nós que você vai dar. Ó, simples assim, ó. Bem fácil. Aqui tá a pessoa pra cortar laços, né? Pra separar. Gente, separa mesmo, hein? Separa mesmo. Então se você quer separar, você quer cortar laços, definitivamente faça esse ritual. Mas faça a oração de Hecate, as afirmações que eu vou deixar no final do vídeo. Então eu fiz isso, eu vou colocar a próxima que é a imagem de Hecate. Eu vou deixar isso aqui pra cá. Eu acho que dá pra vocês verem direitinho. Eu vou escrever o nome também dessa pessoa que eu quero afastar aqui na vela. E vou explicar a deusa Hecate que eu quero afastar. Eu não quero mais ter contato, eu quero separar essa pessoa. Aí, provavelmente, vocês vão me perguntar se dá pra afastar casais, se dá pra fazer separação com outras pessoas, esse ritual serve também, tá? Não é o intuito que eu tô fazendo aqui, mas se você quiser separar uma pessoa de outra pessoa, serve também. Então, ó, eu vou colocar o nome de quem eu quero afastar da base para o pavio. Porque eu quero expulsar, eu quero mandar embora essa pessoa da minha vida. Eu quero cortar laços. se você for colocar nome de duas pessoas para separar ou coisa parecida, é o nome das duas pessoas aqui, tá? São os dois nomes que vão. Eu vou pegar meu óleo, ó, vou untar a minha mão e vou, ó, untar, ungir todinha a minha vela. Assim, ó, tá? Eu vou ungir bem a minha vela e vou pedindo a mesma coisa que eu acabei de pedir ali amarrando a minha fita. É o que eu vou fazer aqui. Aí eu vou pegar o meu pires, vou acender a minha vela. Se vocês quiserem deixar dentro do caldeirãozinho, é que o meu caldeirão, ele tá ocupado com outras coisas, né? Mas você pode colocar dentro do seu caldeirão grande, pequenininho. Por quê? Porque a sálvia, ela vai ficar em volta, né? Então tomem muito cuidado no recipiente que vocês vão colocar, porque essa sálvia aqui, por fim, ela pode pegar fogo, né? Às vezes a vela queima bem certinha. Mas se tiver alguma energia diferente na sua casa, a vela pode se espalhar. Isso não vai atrapalhar o seu rito, tá? Mas às vezes a casa da gente tem alguma energia, alguma coisa mais carregada, então a chama da vela pode ser que ela vá para os lados assim, queime a sálvia. Ou não, não importa, o ritual vai dar certo do mesmo jeito. Por isso que é bacana, gente, antes de fazermos qualquer ritual na nossa casa ou mesmo um banho mágico, a gente precisa energizar o local. Então se você for abrir o círculo para fazer esse rito, eu te aconselho a fazer uma limpeza energética antes, tá? Para não ter nenhum tipo de energia nociva no local onde você vai fazer seu ritual. Aqui, você vai manifestar a energia, vai falar novamente essas afirmações poderosas. Já diz o nome, afirmações poderosas. Lembrando que tenha em mente aquilo que você realmente quer, porque vai acontecer justamente na hora da afirmação. As palavrinhas que eu vou deixar aqui, elas têm muita força. Vocês vão repetir aí por três, por sete, por nove vezes. Quantas vezes vocês acharem que é necessário a repetição? Falem em voz alta, conversem com a deusa Hecate, mentalizem, visualizem, canalizem a energia que é para o ritual 100% dar certo. Porque dá. Manifestação de energia, Isa, vídeo aqui no canal a gente explicando essa prática que todos devem saber. Eu sempre falo, a manifestação de energia, ela é o principal para a magia dar certo e é super simples de fazer. Então, requer aí prática. Deem uma olhadinha também para que vocês façam aí certinho. Gente, o que vai acontecer agora? Isa, e agora? Eu preciso ter imagem da deusa mãe, da deusa Hecate? Não precisa ter a imagem, porque você já vai fazer a invocação a ela. Se você tem imagem, deixa à frente no seu altar. Se você não tem, só monta uma mesinha para fazer esse ritual e faz a invocação à deusa Hecate. Eu vou deixar ao meu punhal, tá? Ao meu atame aqui, com o pedido junto da minha vela e vou observar o meu feitiço. Eu vou observar a queima da minha vela, a queima da minha salve aqui, da minha erva, da minha vela. Eu vou observar e vou continuar mentalizando isso que eu quero. Se você abrir o círculo, fecha o círculo e agradeça a presença da deusa. Se você não abrir o círculo, agradeça, da mesma forma, a presença e a energia dela ali com você. Gente, é isso. Isa, o que eu faço depois com o meu pedido? Você vai deixar no seu altar por sete dias, tá? Não tem um altar naquela mesinha onde você fez o seu ritual. Sete dias vai ficar lá sua faca, o seu punhal, o seu atame com esse pedido. Depois desse período, você vai tirar, né, o papelzinho. Procura tirar, ó, eu vou até tirar aqui pra vocês verem, ó, sem tirar o laço, tá, gente? Tirar o papelzinho mesmo, ó, tá? E você vai enterrar. De preferência, longe da sua casa. Longe do local onde você fez o rito. Longe. E é isso. Super fácil. Lembrando, mais uma vez, pensem bem antes de fazer esse rito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse rito é muito forte. adeus a Hecate, mas é um rito que dá muito certo, assim como todos os rituais que eu trago aqui no canal. Passem aí pra outras pessoas, compartilhem pras pessoas que também querem afastar outras, separação, cortar laços, então compartilhem também esse vídeo com outras pessoas. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam aqui no nosso canal, ativando o sininho, e deem uma passadinha também lá no nosso Instagram, a velha arte da bruxaria. Agradeço imensamente a audiência de vocês, agradeço pelo carinho, pelo suporte, um grande beijo a todos, que a Deusa Hecate abençoe a todos nós, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho